Agora iremos conversar, estou aqui ao lado do Vinícius Trindade, ele que é membro. Tudo bem, Vinícius? Olá, Belânia. Da banda, da banda Patrola, é isso mesmo? É, isso mesmo. Olha só que legal. Iremos dar uma dica sobre um rolê cultural que acontece no Centro de Artesanato. No Centro de Artesanato Mestre Dezinho, no Centro de Teresina, a terceira edição do Festival Rock Brazuca, um evento que reúne amantes de rock da capital piauiense. E para saber mais informações e sobre a programação, estamos recebendo aqui o Vinícius Trindade. Tudo bem? Novamente, Vinícius, lhe apresentando aqui. Novamente, aqui no Pode Entrar. Como é que você está? Graças a Deus, tudo bem, né? A gente está aí. Qual coisa boa. No pré-evento, né? Já é amanhã, a gente está numa correria. Já está bem aí. Já está bem aí. E me conta, como surgiu essa ideia, a ideia do festival, o Festival Rock Brazuca? Então, a gente da Patrola, a gente já fez duas outras edições. A primeira foi bem pequena, a segunda já um pouco maior e dessa vez a gente resolveu partir para um festival, de proporções bem maiores. Está crescendo, né? Graças a Deus, está crescendo. Já está em qual edição? Estamos na terceira. Terceira edição do Rock Brazuca. E qual a finalidade do evento? Visto que é gratuito e pede um pacote de leite em pó na entrada, né? É importante estar sempre mencionando isso também. Conta um pouquinho para a gente. Então, a gente está nessa vibe aí de solidariedade, né? Sim. Do Irmão do Rio Grande do Sul. E aqui também tem muita gente precisando. E a gente resolveu fazer essa edição assim, de forma gratuita, né? Pedindo apenas esse pacote de leite, né? Para poder dar de presente mesmo esse festival para o povo terezinense, que eu acredito que está com muito tempo que não tem festival de rock. É verdade. E é interessante, né? Trazer, abranger esse público também que gosta de rock aqui da nossa Terezina, do nosso Piauí. Isso é muito importante. E qual vai ser a programação do evento? Me conta. Então, a gente escolheu também o espaço, o Centro de Artesanato, porque eu acredito que é um lugar, assim, icônico para muita gente aqui da cultura piauiense, da cultura terezinense. E a gente vai reunir cinco bandas, né? Cinco tributos nacionais. E a gente vai ter tributo para a Grande Rita Lee. Vamos ter para Engenheiros do Havaí também, né? Que é uma grande banda nacional. Los Hermanos. A gente da Patrola vai fazer Mamonas Assassinas. E vai ter Chalibral Junho também, que não pode faltar, né? Acho que é o queridinho da galera aí. Com certeza. Então, já aproveita, faz o convite para a galera que está em casa e saindo amanhã conferir o Rock Brazuca. Então, pessoal, você que está aí, bora lá curtir lá na Central de Artesanato Mestre Dezinho, tá? Entrado apenas um pacote de leite. Você está vendo aí que é muita atração, é muita coisa. Então, é praticamente de graça, não tem desculpa, tá? Então, amanhã às 19 horas os portas já estarão abertos para receber vocês. E 8 horas em ponto, começa a primeira atração, tá bom? Então, a gente se encontra lá. Com certeza. Muito obrigada, Vinícius Trindade. Foi um prazer conversar com você.